Então eu vou propor agora um exercício referente ao tópico 4 do capítulo 8 da palestra sobre autoimagem idealizada. Eu gostaria que antes de vocês começarem esse exercício, procurassem se interiorizar um pouco, acalmar um pouco, respirar um pouco, procurar ir para um estado mais tranquilo. E quando vocês conseguirem estar nesse estado mais tranquilo, procurem por um aspecto seu que você venha precisando ocultar das outras pessoas. Você já percebe isso. Então procura por um aspecto desses quaisquer que você venha ocultando para mostrar-se diferente do que você realmente é. Não escolha assuntos controversos nesse momento. Como tratar esse tipo de assunto e, portanto, procure aqueles aspectos que lhe pareçam ser mais fáceis de serem trabalhados. Lembre-se que você poderá fazer esse exercício tantas vezes quanto quiser. E, portanto, você pode escolher temas mais difíceis no futuro. Quando você se sentir pronto, continue. Agora procure responder por escrito. Como que você já consegue se perceber escondendo esse aspecto que você escolheu trabalhar para que as outras pessoas não percebam que ele ainda existe em sua personalidade? Ou para que as pessoas não saibam que você ainda é imperfeito ou imperfeita nesse aspecto? Procure descrever a maneira preferencial que você vem utilizando para esconder essa parte indesejável sua. Como que você acaba preferindo fazer para que essa parte indesejável continue oculta? O que você deseja receber do mundo ou das pessoas quando você vem fazendo isso? Você vem recebendo o que deseja? Quando recebe o que deseja receber, você se sente viterioso ou vitoriosa? Ou você se sente amedrontado ou amedrontada por não ter tanta certeza de obter sucesso da próxima vez? Como você se sente quando não recebe o que deseja? Você sente raiva, ansiedade, medo, despeito, desdém? Se sente conformado? O que você sente? Procure agora escrever um pouco sobre o qual poderia ser o motivo de você estar se sentindo da forma que se sentiu ao ter sucesso ou ao ter seu desejo negado nos casos acima. O que faz com que você continue agindo assim nestas situações? Procure encontrar os motivos pelos quais você não acredita que poderia fazer diferente. E faça uma lista desses motivos. Experimente fazer essa lista por escrito. Quando você terminar essa lista, esqueça ela em alguma gaveta ou em algum armário por alguns dias. Você vai voltar a ela mais tarde. E agora já é hora de voltar à sua lista de motivos. Aquela lista que você escreveu alguns dias atrás. Veja agora se os motivos que você listou dias atrás são realmente válidos. Veja se eles continuam sendo válidos. Ou se você apenas o usou para escolher trilhar um caminho que fosse mais fácil nas questões que você listou antes. Quais os tipos de desculpinhas que você vem usando com maior frequência? Quais poderiam ser os motivos desse tipo de desculpinhas serem o seu preferido no caso que você escolheu investigar? Veja de onde isso pode estar acontecendo com você. De onde isso surgiu? Caso você já sinta vontade de mudar sua maneira de lidar com alguns desses aspectos da sua vida, qual poderia ser o seu próximo pequeno passo que poderia ser dado nessa direção? Era isso que eu poderia deixar para vocês hoje. Eu espero que vocês façam esse exercício quando houver possibilidade. E nós continuaremos o estudo do capítulo 8, no tópico 5, mais adiante nos próximos estudos.